Bom dia pessoal, estamos aqui em Caxias do Sul, no 4º Fórum Sul Brasileiro de Piogás Biometano. Estou com o prazer aqui de estar do meu lado, Pedro Augusto, vou falar, vai se acertar, Peter Binder? Peter Binder. Olha aí, Pedro. Obrigado, Ricardo. Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui, queria aproveitar aqui o momento e perguntar para vocês, primeiro, quem que é a MWM, quem que é você e o que que vocês estão trazendo aqui para o fórum, o que que vocês estão trabalhando nesse momento? Ah, perfeito. Bom, prazer para todos, prazer em estar aqui no fórum. A MWM Geradores e Motores é uma empresa que já tem 70 anos no mercado brasileiro, uma atuação forte com diesel, como todo mundo sabe, mas com uma penetração aí nos últimos três anos muito forte no assunto de gás natural, biometano e também com biogás. Desenvolvemos tecnologias de geração para esses combustíveis e aplicamos hoje no nosso mercado. meu nome, como tu falaste, Pedro Augusto Bittenbender, sou assessor da diretoria nessa parte de geração. Estou com meus colegas aqui da MWM, tanto da área comercial como da área técnica, praticamente suportar esse evento que para nós foi muito importante e principalmente rever os amigos que fazia tempo que a gente não tinha contato. Perfeito. Perfeito. Esse é um momento importante agora. Sem dúvida, sem dúvida. Para a gente poder se encontrar. Pedro, o que que vocês estão visualizando para a cadeia do biogás? Como que vocês estão percebendo esse movimento do biogás que está acontecendo agora a nível não só nacional, a nível até latino-americano e mundial? O que que vocês estão percebendo? Sim. Há uma projeção muito grande nesse mercado. O mercado está se profissionalizando em todas as cadeias, não só no fornecimento de equipamentos, mas em seus projetos. os clientes estão mais conscientes do que que é a viabilidade de utilização de um biogás, seja para geração de energia, geração de uma energia térmica ou geração de agulhos e outros processos dos sistemas combinados de biodigestão. A MWM ela visa esse mercado com muito profissionalismo. Como a gente estava comentando nos bastidores, a MWM não é a montadora de protegeradores. A MWM é uma fabricante de grupos geradores e ela detém a tecnologia de fabricação de motores para combustão com gás também. Não são motores transformados, são motores projetados para trabalhar com gás natural, biometano e biogás. Perfeito! Nossa! A gente estava conversando um pouco antes a respeito disso. dentro do portfólio de vocês, já comentaste que é tecnologia nacional. Exatamente! 100% nacional. Perfeito! E assim, dentro do portfólio de vocês, vocês tem várias tecnologias que já estão focadas no biogás, mas tu também comentaste que tem outras tecnologias para outras soluções, vamos dizer, envolvendo geração de energia de uma maneira geral. e pela que entendi, até mobilidade entra nessa história aí também. Exatamente! Por captar-se muito bem a nossa conversa. A MWM, ela como fabricante de motores também e fabricante de grupos geradores, a gente não visa só a parte de geração. como a gente tem que ter volume na produção de motores, a movimentação veicular ou aplicação de motores de combustão interna em outros mercados, seja no agronegócio, seja na mobilidade urbana, é um grande negócio da MWM também. A gente vem desenvolvendo uma linha, como eu falei, com equipamentos nacionais, estamos lançando novos produtos, não somente para geração, como também para uma mobilidade. A MWM, como nós falamos, por possuir essa tecnologia e ter a engenharia e o desenvolvimento dentro de um centro tecnológico em São Paulo, dentro das nossas instalações, isso facilita muito no nosso negócio. Quem pode falar um pouquinho melhor sobre isso, eu vou convidar o meu colega Anderson Souza, que é responsável pela nossa área de engenharia e vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de motores. A palavra está contigo, amigo. Um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente também está com um desenvolvimento de mobilidade para veículos, onde a MWM está com um desenvolvimento. onde eu pego um veículo a diesel, já que está no campo, a gente faz a substituição do motor a diesel por um 100% GNV ou biometano, que foi desenvolvido, dedicado por isso, desenvolvido por nós aqui dentro da MWM mesmo. A gente faz a troca do motor, toda a instalação do sistema de alta pressão, que inclui cilindros, as linhas de alta pressão, válvulas, redutores de pressão, a certificação do veículo junto ao Inmetro, que ele precisa passar por uma certificação junto ao Inmetro, e também a documentação do veículo, alterando o combustível de diesel para GNV ou biometano podendo operar. Entrega isso para o cliente. O cliente me entrega um veículo a diesel, eu devolvo para ele um veículo 100% a GNV ou biometano. Perfeito. Entrega a chave na mão sem o estresse. Chave na mão, faz a entrega técnica e faz todo o trabalho e o desenvolvimento desse veículo aqui, muito pela nossa engenharia. Ótimo, ótimo. E pergunta, tem alguma novidade vindo aí? Tem alguma coisa que dá para dar uma palhinha para a gente? A MWM também tem a parte de solução, o trabalho de solução completa, que seria a parte de desenvolvimento de toda a parte do biodigestor e o tratamento de gás. E aí o André, que é nosso parceiro da ALMA, ele pode explicar com mais detalhes isso para a gente. Bem-vindo André. Obrigado cara, tudo bem? Tudo bem? Conta aí como é que está essa parceria, o que vocês estão fazendo com você. Então, a gente precisa entregar a solução completa, não adianta só ter um operador, só um motor, mas sim a solução que vá fazer sentido para o produtor, para o industrial, para o cliente, de forma geral. Então, a gente até consegue ver aqui atrás, tem todo o processo da cadeia de biodigestão, de produção de biogás, de tratamento e esse gás, da geração de energia elétrica, da produção de biometano, do crédito de carbono, do biofertilizante, tudo isso a gente consegue envelopar e trazer uma solução completa ali para o cliente. Perfeito. Queria, na verdade, chamar o Pedro de novo aqui e... Será que cabe eu mais eu aqui nessa audiência? Quem quer falar com a MWM, falar com vocês, contactar vocês, como é que faz? Nós temos dentro do nosso site, a MWM tem um site onde você tem uma página que fala Fale Conosco, ali você pode entrar em contato via telefone, que estão disponíveis, nos nossos promotores de vendas regionais, certo? Nos telefones deles, os contatos deles, ou se quiser fazer um contato via o site mesmo, preencha os seus dados ali, faz os seus questionamentos, as suas necessidades e isso tudo vai estar respondido de imediato, no máximo em um dia a gente dá a resposta. E atende todo o Brasil? Atende todo o Brasil, atendemos o mundo inteiro. Como tu falaste lá no início, o biogás não é uma tendência no Brasil. A gente tem vendas que estão se movimentando, principalmente aqui na América Latina. E isso para nós é muito importante. Então, o Fale Conosco é um canal que pode entrar em contato de qualquer parte do mundo. Hoje a gente exporta, para vocês terem uma ideia, para 45 países. Assim, dentro dessa estratégia de solução tecnológica, pensando no biogás, qual que tem sido o público alto? Quem que é o cliente que diz, ó, venha procurar aqui na América Latina, venha nos procurar para a gente conversar porque a gente tem a solução para vocês ou tem ideias que vocês podem utilizar? Perfeito. Aí o André pode falar melhor do biogás. É, então Ricardo, a gente consegue atender o espectro de A a Z, né? Então a gente está, até você comentou, perguntou por alguma novidade, né? A gente está lançando em conjunto uma solução de 32 kW, né? A parte tanto de produção de biogás, tratamento e geração, uma solução plug-and-play, exatamente para o pequeno produtor, né? Aquele que hoje nem existe a solução, então ele começa a ser viabilizado também com essa solução. E até os maiores plantas que a gente pode também entrar em conjunto, fazer também o investimento, participar, aquele produtor que não acredita na solução, a gente entra também com o investimento, faz a geração em conjunto, há uma energia com o MWM e fornece energia para o produtor ou eventualmente uma venda para o do excedente, então todo o espectro. Faixa de possibilidade de geração que vocês têm em dúvida equivalente? De 30 kW até 350 kW, um produto 100% nacional. Diversas opções. E modular, né? E modular, né? Pode virar 1 MB, 2 MB, 5 MB. Sem problema nenhum. Perfeito. Pessoal, conversei aqui com o André, o Pedro, o Anderson e agradeço e convido vocês, quem estiver aqui pertinho de Caxias, para comparecer aqui no fórum, visitar o stand deles e também para o próximo fórum no ano que vem. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.